Fala moçada, tudo bom com vocês galerinha? É, começando mais um trabalho aqui pra vocês Galerinha, hoje eu vou falar aqui um negócio aqui relacionado vacas de leite, bovinos, beleza? Hoje eu vou falar relacionado a inseminação artificial em bovinos Pode ser tanto pra vaca de leite e tanto pra vaca melóide, beleza? Então vamos lá galerinha Tem proprietários galerinha, inclusive em todo lugar da região aqui mesmo, do Goiás, aqui do Brasil Pecuaristas, os agricultores, eles gostam de fazer inseminação artificial O que é inseminação artificial em bovinos, galerinha? Inseminação artificial, o que que é? Primeiramente, você não vai precisar mais do boi Você não precisa mais do boi Pra cruzar com suas vacas, pra gerar mais vacas e mais garrotas Você não vai precisar mais do boi O embrião, aí a inseminação artificial vem através do embrião O que que é o embrião? É um galão? Um galão grandão assim, galão? Vou pedir o editor, editor, coloca a foto do embrião aí, bem na tela aí do cantinho Embrião, galera É um galão bem gelado Inclusive, se você não tiver com luvas próprias Quando você enfiar a mão lá dentro, você pode queimar sua mão Tanto que é gelado, galera Tanto que é gelado, é muito gelado o embrião Mas, é, é melhor com o boi, né, galera? Com o boi Mas, tem gente que não gosta de ficar muito mexendo com o boi Sabe, que o boi é perigoso e dá até muito trabalho Aí eles preferem ir pra parte do embrião É, eu vou deixar um trechinho aqui Fazendo inseminação artificial nas vacas, beleza? Bota um trechinho, editor, deu um vídeo aí na tela E o editor vai colocar no trechinho de uma vaca Fazendo inseminação artificial nas vacas O passo seguinte Antes de introduzir a mão no reto da mão Nós introduzimos o aplicador Sempre no ângulo de 90 graus Agora eu vou colocar o CG Pra ter a noção como que é E, galera É, através do embrião, galera Depois introduzimos a mão no reto Você pode escolher até do tipo, do estilo que você tem Se você quer uma fêmea, se você quer um macho Sobe, galera Neste momento, localizamos a cérebro O embrião Ele tem que ficar o máximo aquecido Depois de localizado a cérebro Passado o terceiro anel Nós vamos então proceder A inseminação propriamente dita Empurrando o êmbolo Pra você aplicar na vaca Para que o sêmen saia Da palheta E fique dentro Aí eu vou pedir o que tu Vou colocar como eu falei pra vocês Galera, mas na minha opinião Aqui na roça Nós preferimos deixar o boi Porque Esse negócio de embrião, galera É bom Mas, pelo lado Não é muito bom, não Porque Gasta um pouquinho Mas, pessoal Eu sou mais colocar o boi Sabe por quê? Porque o boi Tem gente que não gosta do boi Porque Eles gostam de um trem mais rápido Só aí Opito pela inseminação artificial Através do embrião Mas o boi Você deixa o boi lá Pra eles um dia Lá com a vaca Lá no outro dia Já tá cruzada Beleza? Inclusive, galera Eu vou deixar até um vídeo Aqui pra vocês De uma vaca Que nós colocamos aqui Uma vaca girolando Nós colocamos com boi Gir Com boi gir Um boi de porte pequeno Só que é um boizinho arrumado Beleza? Editor, bota a foto aí Da lá cruzando com o boi aqui A foto não Bota o vídeo Da lá cruzando com o boi aqui Na propriedade Editor, vai deixando aqui Um contigo pra vocês Beleza? E assiste aí Mas em antes, pessoal Em antes Eu peço que vocês deixem o dedo no like Se inscreve Por favor, galera Assista o vídeo até o final Deixa o comentário E se inscreve Por favor Não adianta só ir lá e inscrever Ontem eu tava com 301 amiguinhos Só que aí hoje Pegou o carro pra 290 Mas é assim mesmo É O Youtube é uma plataforma Que Se derruba Depois se levanta E é assim mesmo Mas vamos meter em marcha aí E postar vídeo aí pra vocês, galera É isso aí Hoje eu tô falando mesmo Só da O que é a inseminação artificial Através do embrião E Espero que você tenha gostado do vídeo Se já gostou Clica no seu gostei aí Espalha pro Brasil inteiro E nosso trabalho É isso aí, galerinha Valeu, galerinha Tchau Tchau